E uma vizinhança maluca. Ei, fantasmin, vamos atacar algumas pedras? Ok. Ah, atacar pedra. Eita, não era pra atacar no poste. Duas famílias. Ah, sério que você mora aí, fantasmin? É, é aqui mesmo. Ah, custa! Umas maluquices. Agora a gente vai pegar esse colchão e descer até lá embaixo do morro. Ok. Três, dois, um... Por que eu fiz esse efeito sonoro? Agora, do... O... No... Fantasling e Kleber! Aaaaaah! Tchau! Tchau!